Tenho que colocar esse filtro aqui, meio de funeral, pra conversar com vocês. Pra contar uma coisa que aconteceu, principalmente vocês mulheres. Pois então, estava eu entrando para tomar café no estabelecimento aqui em Feira de Santana, juntamente com o meu marido, 921. Uma criatura estava sentada na mesa com um homem. Não sei se ela pensou e falou em voz alta, mas disse o seguinte. A criatura falou em voz alta, vai entrar nua, e começou a falar mais um bocado de coisa com o cara. O cara tomou um susto, olha pra trás, é claro, né? A minha reação só foi parar, abrir os braços na frente dela, porque eu não entendi. Realmente, eu não sei se essa roupa está tão ofensiva. Eu acho que eu não esperava mais, nessa altura do campeonato, uma reação dessa de uma mulher. Por quê? Eu nunca vi um homem fazer isso com outro homem. Só vejo as mulheres sempre tentando acabar e denigrar a imagem da outra, né? O que eu quero falar pra vocês, meus amores, é o seguinte. Vamos parar com isso, mulherada. Todas as vezes que eu vejo coisas relacionadas às roupas das mulheres, são outras mulheres ofendendo. Nunca é um homem ofendendo. É sempre uma mulher ofendendo. E ainda que você pense algo desse tipo, nada lhe dá o direito de abrir a tua boca pra tentar ofender outra pessoa dessa maneira. E eu tenho certeza que o rapaz ficou muito envergonhado. O rapaz não, o senhor já ficou muito envergonhado. Porque ele virou a cara e não... E meu digníssimo marido está retado porque eu não fiz nada. Porque ele disse que eu tinha que ter feito alguma coisa, né, marido? Fala aí o que você falou agora.